E aí, tudo bom? Então eu hoje aqui no É de Casa e eu vou ensinar, na matéria de hoje, a colocar um arranjo de flores na mesa, que é muito simples de fazer. Então eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês em detalhes como é que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu peguei uma saladeira, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Uma saladeira de madeira, né? Que tava aqui disponível, tá? Na casa. Talvez você tenha uma igual aí na sua casa, né? Saladeirinha, ó, vazia, tá vendo? E o que eu fiz nela? Eu passei, vou mostrar aqui com calma, fita adesiva, durex, gente, ó, tá vendo? Eu passei durex aqui, eu fiz uma trama de durex, tá? Eu coloquei eles assim, depois eu coloquei eles assim, pra fazer tipo uma grade, né? É uma grade que vai servir de base pra colocar os raminhos de flores, né? Então, ó, ficou assim, se eu consigo mostrar aqui, ó, tá vendo? Ali, ó, aí forma vários quadradinhos, né? Com a fita adesiva aqui, ó, tá vendo? Aí, por cima, o que que eu vi? Eu trouxe vários galinhos assim, ó, raminhos pequenos, tá? Desse mosquitinho aqui, ou chuva de prata, como muitas pessoas chamam, né? Que é uma flor super baratinha na feira, tá? E aí, eu fui encaixando, ó, nessas bordinhas, e olha só como é que vai ficando, ó, você vai colocando até a pontinha, tá vendo? Eu começo sempre pelas bordas, deixa eu mostrar aqui em cima, eu comecei pelas bordas, tá? Depois eu fui colocando o meio, né, pra ele ficar bem cheio, tá? E agora, no final, ó, é só pegar esse último galinho e encaixar aqui. Isso eu vou fazer ao vivo, então eu não posso fazer agora, mas você pode imitar esse arranjo de flores aí na sua casa. O que você pode fazer também é utilizar outro tipo de flor. Você pode usar essas flores aqui, ó, que são uma graça também, ó, essas bem pequenininhas assim. Você vai pegando raminhos, né, alguns bolinhos delas assim, e colocando, tá? Por isso, fica fácil de colocar esse tipo de flor ali na saladeira, porque você fez a caminha, né, de durex antes, tá? Então você não precisa, você não tem um espaço muito grande pra colocar flor. Você tem uns quadradinhos pequenininhos onde você vai encaixando. Então o que a gente fez, ó, vamos mostrar aqui. A gente fez uma caminha de durex, tá? De fita adesiva aí, super legal. De fita adesiva, bem simples, pra poder colocar as flores por cima. Perfeito. Aqui eu vou finalizar. Olha só, olha o toque que isso dá na mesa. É aquela flor bem basiquinha que a gente compra na feira. Baratinha, inclusive. Baratinha, ó, aqui, finaliza ela. Que graça que fica. E fica super bonito, um arranjo. E aí, gostou da dica? Aproveita, comenta aqui embaixo, me diz o que você achou e se você fez aí na sua casa. Eu vou adorar saber. Ih, vai ficar muito lindo. Vou te mostrar aqui no final como é que fica isso aqui em cima da mesa. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.